Hoje eu virei a Barbie Sou a Barbie Girl Virei Barbie veterinária Vi um cachorro Cachorro me viu Peguei estetoscópio Examinei o cachorro Cachorro me examinou E arrancou minha cabeça Botei a cabeça no lugar Vi outro cachorro E arranquei a cabeça dele Daí virei Barbie pintora Pintei Fiz um autorretrato Ficou horrível Virei Barbie motorista Andei de carro na sala Carro na quadra Carro na praça E bati o carro Fiz Barbie eragem Virei Barbie cozinheira Vi a geladeira Subi na geladeira Não tinha ovo Olhei na gaveta Achei maçã Botei na panela Quebrei a maçã Botei no fogão Acendi o fogo Não tinha gás Desisti Virei a Barbie desempregada Mandei currículo Me entupi de café E fui no banheiro O vaso era muito alto Peguei papel Subi no papel Sentei no vaso Caí dentro do vaso Fiquei toda cagada E esse foi meu dia de Barbie